Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Estrutor Cardoso aqui mais uma vez, hein gente? Hoje é o vídeo de noção de distância. Fica nesse vídeo aí até o final, que eu vou mostrar pra vocês como fazer um exercício pra não bater mais na baliza. Bom, o que que acontece, pessoal? Na hora das aulas, tem alunos que tem dificuldade ao entrar na baliza. Ele bate na baliza traseira, com a traseira do carro, ou bate na baliza da frente, com a frente do carro. E às vezes, esse aluno fica com essa dificuldade e não consegue acertar até as vigésimas aulas. O exercício é muito simples. Eu coloco dois cones desse jeito, e aí eu faço o aluno andar uns 10 metros pra frente, faço ele engatar a marcha ré e vim de ré olhando no retrovisor, em linha reta. Enquanto isso, ele já estabiliza o veículo sem deixar o veículo torto, e automaticamente eu peço pra ele falar assim, para o mais perto que você conseguir olhando no retrovisor do carro. E aí ele vem e para. Geralmente ele para longe, ou ele vem e encosta na balizadora. Aí a gente volta e repete o exercício. Esse exercício é repetido várias vezes, até ele começar a entender essa noção de distância. Lembrando, isso é uma autoajuda. E faço na frente. Deixo o carro a 10, 15 metros pra trás da baliza, sai de primeira, engata a segunda e vem andando com o carro. A hora que chega próximo à baliza, eu falo pra ele, na hora certa você vai frear e parar o mais perto possível. No início, pode ser que ele pare longe também da baliza, ou até chegue e bata, encosta nos canos aqui, que é o balizador. Esse exercício é repetido algumas vezes, até a chegar essa autoajuda, ele começar a entender. É muito importante, algumas vezes também, o aluno, depois que parar, ele descer do carro, dar a volta e olhar. Olhar o que ele fez, porque visualmente também ajuda muito. Fazendo isso aí, eu consigo resolver o problema ali, da noção de distância do aluno. Lembrando que o aluno tem que ter foco na aprendizagem, gente. Então eu vou fazer com vocês. Pra melhor situação, aqui pessoal, é o seguinte, os balizadores, eles vão ficar na distância certinho que você consiga ver lá de dentro do retrovisor. Pode deixar os dois um pouco mais juntos, um pouco mais separados, não tem problema nenhum, tá? Isso aí é de menos, o negócio é a distância de noção. Eu vou andar, eu vou dar uma distância com o carro, tá? É, mais ou menos aqui, ó. Beleza, ponto. Chegou aqui a 10 metros, um pouquinho mais, enfim. Também não tem muito disso, não. Eu peço pro aluno engatar a ré, olhar no retrovisor pra deixar o carro estável, estabilizado, e mando ele, né? Peço pra ele, falo, ó, pode ir. A hora que chegar próximo lá à baliza, você tem que dominar o veículo para frear. Então ele vai apertar a embreagem, né? Já tá segurando no freio e freou. Aí, beleza. Ele fez esse freio, você pede pro aluno, falo, ó, desça do carro, olha e veja, tá? Dá uma olhada lá. Quando ele olha assim, ele vai falar assim, ele já vai ver essa distância. Aí ele vem e repete esse exercício. Vai chegar uma hora, ele pode tanto colidir, quanto bater, né? É, bater lá no cano. Aí ele faz de novo. Então, ó, tô indo de novo, tá? Beleza. A hora que chegar ali no balizador, para e freia. É a noção de distância. Se ele chegar e fazer isso daqui, ó, ele vai dar uma encostadinha aqui, ó. Aí, encostei. Pode acontecer dele fazer isso? Lembra que o instrutor, ele tem que sempre estar do lado pra ajudar, né? Ele fazer isso? Não tem problema, tá? Não tem problema. Volta e faz de novo, ok? Então, o que que acontece? Esse é um exercício que ajuda muito. E fazer isso daqui pela frente do carro. Nesse momento, agora, está o carro e a frente do carro está o balizador. O que que acontece? A gente vai fazer a mesma coisa. Dá uma distância. Deixa eu... Ah, ô, Lucas. Aqui, ó, os erros de gravação, hein, Lucas? Pessoal, é o seguinte. Bom, a minha frente está o balizador. Aí, eu vou pedir pro aluno fazer a mesma coisa. Saiu de primeira, engata a segunda e vai indo. Quando chegar próximo ao balizador, freio, embreagem e parou. Pronto. Vai treinar desse jeito. Novamente. Faz mais uma vez, ó. Dá aquela ré. 10 metros, 15 metros, mais ou menos. Não tem problema. Primeira, segunda e vai. Freio, embreagem, parou. Ó, essa é a parada. Pode ser que o aluno encoste no balizador. Não tem problema. Na hora de parar, ele vem e para aqui, ó. Tuque. Parou aqui. Bateu. Aí, ele vai... Aquela situação. Desce do carro. Vê o que ele fez. E isso vai ajudar pra caramba, hein, gente? Vocês vão ter a visão do lado de dentro. O que acontece? Os balizadores estão ali e agora a gente vai dar uma ré e fazer a mesma função, aquilo que eu fiz por fora, que vocês assistiram aí. Agora a gente vai ter a visão do lado de dentro. Vou dar esta ré, que é aqueles 10, 15 metros, mais ou menos, ali, tá? Não tem uma medida exata. Por quê? A gente precisa de um espaço mínimo, pelo menos, pra colocar a segunda marcha. Primeira marcha, segunda marcha. Ó, foi. Beleza, o carro tá indo. Freio, embreagem, parou. Essa é a distância. De novo, mais uma vez. Geralmente, talvez o aluno não acerte de primeira, porque ele fica muito longe ou até encoste. Se acertar, parabéns pra ele, né? Então, vocês podem fazer isso. Primeira, saiu. Segunda, deixa o carro ir. Freio, embreagem, parou. Então, essa é o exercício com o carro da frente. Eu tô ali com os balizadores, como vocês estão vendo, atrás do veículo, tá? Vou dar um espaçamento de 10 a 15 metros, tá? Então, ó, mais ou menos, boa. Aqui, peço pro aluno parar, engata a ré e vem, e vem. E aí, ele tem que ficar olhando no retrovisor, não olhando pra trás. E ele vem vindo. A hora que ele decide parar, freio, embreagem, parou. Então, essa é a distância, que daí eu peço pra ele descer do carro, olhar e ver qual foi ali a distância que tava. E aí, eu faço novamente. Pode ser que ele bata ou deixe longe, mas esse é um treinamento que tem que ser repetitivo. Novamente, engata a ré, vem, e aí ele vai olhando, e conforme ele chega, ele para. Ele vai gravando isso na cabeça, né? Ele vai memorizando essa distância. Desce do carro e vê. Ou seja, quando ele for fazer a baliza lá, novamente, ele vai ver que ele melhorou bastante. Bom, pessoal, o Dr. Cardoso vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir aí o vídeo, tá? Curte, comenta, compartilha. E espero que eu ajude vocês aí com esse exercício aí, que é um exercício bacana, tá bom? Valeu, até mais.